Joga a bola, joga a bola, joga a dor Joga a bola, joga a bola, cola com dor Pula a cara e levanta, mete gol, vibra, abre espaço, chuta e agradece Olha que a cidade toda ficou vazia nessa tarde de domingo, sábado ali vem jogar Joga a bola, joga a bola, joga a bola, joga a bola Se trata do aperfeiçoamento técnico, se trata do treinamento, da correção e da melhor performance Para que o atleta atinja os melhores níveis do futebol A gente costuma comparar esse aperfeiçoamento técnico, essa iniciação Há uma casa que deve ter os seus alicerces muito bem estabelecidos Para que ela possa suportar as várias pressões advindas de um ano O atleta que treina os fundamentos, que aperfeiçoa a sua técnica Ele consegue resolver melhor todas as situações advindas de um nível alto de competição E melhora o seu desempenho e a sua performance Atingindo níveis mais altos